E olha, cada vez mais a nossa sociedade se integra com a sociedade paulistana, não é? E algumas marcas que estão presentes aqui e também na capital realizam seus eventos em conjunto, né? A Segato, que tem loja na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e tem loja aqui também na Azevedo Sodré, está realizando mais um grande evento, dando valor à autoria de artesãos brasileiros que desenvolvem um trabalho extremamente criativo, que estão sempre caminhando paralelamente e integradamente com o mobiliário da Segato. A Segato sempre inovando e dando oportunidade aos profissionais de arquitetura e designer a conhecerem esse trabalho que muitas vezes é pouco valorizado aqui dentro do Brasil, mas que fora do Brasil tem um valor muito grande. E agora, de fato, o brasileiro e empresas como a Segato dando o devido valor a esse trabalho, a essa criatividade do brasileiro. E nós chegamos por lá. Vamos conferir. Fico muito feliz de poder fazer parte e poder continuar comemorando os 80 anos da Segato, poder fazer parte dessa história. Então, desde o ano passado, a gente tem comemorado essa história bonita da Segato e podendo crescer com a marca. Hoje a gente tem a loja de São Paulo, de Santos, onde eu faço parte. E a gente expandiu também uma parceria em Campinas. E agora eu estou aqui num evento muito bacana. Já faz mais ou menos uns dois anos que a gente tem esse projeto de moda, design e brasilidade. E a gente sempre busca associar a nossa marca da Segato com algum tipo de criativa e mostrar o quanto que a marca é versátil. E a gente pode trabalhar com um segmento diverso do móvel planejado. E como ele pode se mesclar e trabalhar em harmonia, em conjunto, misturando acabamentos, texturas, cores. E mostrar um pouco disso, do que o Brasil é rico em moda, design, brasilidade. Esse é o tema do evento de hoje, que a gente está fazendo com o clube de bordado, que são seis criativas, que trabalham com um bordado muito interessante, que está crescendo bastante. E também mostrar o fato desse feito à mão, que é um dos nossos diferenciais, e que a gente quer continuar propagando e mostrando para os nossos arquitetos e clientes profissionais. É um trabalho que a gente busca sempre chamar criativas, que trabalham com materiais diferentes, acabamentos, texturas e cores. Agora a gente chamou as criativas do clube do bordado. O ano passado foi artista urbana, que trabalhou com grafismo, e a gente associou a nova coleção, que é a Young Urban. E também a gente trabalhou com duas irmãs, que é a Maia Piat, que são de Alagoas, no Nordeste. Então essa variação é muito interessante, e também sempre valorizando a arte brasileira, né? Que eu acho que isso é muito importante. Sou do Clube do Bordado. O Clube do Bordado é um coletivo que existe desde 2013. A gente procura sempre fomentar essa cultura do feito à mão. Estamos aqui hoje a convite da Segato, para fazer essa coleção em parceria com eles, meio que para mostrar um viés mais de decoração para o nosso trabalho, aplicado em almofadas, em telas, também em painéis que eles colocam nos armários. E para essa coleção especificamente, a gente escolheu trabalhar com insetos e flores, fazer alguma coisa bem da natureza, assim. Dentro do Clube do Bordado, eu fico responsável, além de bordar, todos nós bordamos, pela parte de atendimento ao público, cuido também um pouco da parte das inscrições dos cursos, que nós damos muitas aulas online e presenciais. E espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. O clube começou em 2013. Eu já bordava desde pequena. E a Renata, ela encomendou um bordado comigo, e ela gostou bastante do avesso. E aí ela quis aprender. Ela falou, nossa, cabeça linda, não sei o que, me ensina a bordar. E aí foi quando começou o clube. Comecei a ensinar para ela. Aí ela morava com a Laís. E aí na primeira noite foi eu, ela e a Laís. E aí na segunda vez que a gente se encontrou, a gente já agregou as outras três integrantes, que são a Amanda, a Marina e a Vanessa. E aí a gente ficou por um ano se encontrando, toda quarta-feira, religiosamente, a gente se encontrava, abordava, a Renata cozinhava. E era um jeito da gente sair um pouco da rotina, encontrar os amigos que a gente se conhecia da faculdade. E depois de um ano, a gente já estava com os trabalhos, bem elaborados, e a gente quis mostrar isso para o público. e a gente foi convidada a participar de uma feira. E foi quando começou o clube de fato, assim. E aí virou empresa depois de um ano que a gente já estava bordando. No clube, eu faço a maioria das fotos e dos bordados. Eu bordo desde criança. Então, quando precisa de um bordado muito rápido, alguma coisa, eu faço mais essa parte de produto mesmo. e a parte de fotos, fotos de Instagram, fotos para a loja. E aqui na Segato, eu fiz os lenços que são que são enquadrados. E cada um tem uma flor e um inseto que foi escolhido pelas meninas. Então, cada quadro que eu fiz foi inspirado ou se remete a alguma das meninas. Estamos dando continuidade ao projeto de design, moda e brasilidade, que tem por objetivo apresentar jovens talentos que estão iniciando no mercado. O caso hoje é o clube do bordado, são seis moças do coletivo criativo que estão resgatando as técnicas variadas de bordar, de sentar e trabalhar em conjunto. Isso é uma coisa que é muito da cultura brasileira e que também foi esquecida. Como podemos ver ali nas joias que vieram com a coroa, por isso que a novela da Globo está utilizando a joia das meninas na personagem principal. Este trabalho tem como característica principal promover a mão de obra, o fazer a mão, o fazer artesanal e que tem tudo a ver com a Segato. Ele pode ser aplicado em conjunto nos painéis da Segato, em detalhes como puxadores, em alguns tecidos que vão complementando o material da Segato. Essa foi a ideia. Então, apreciar o trabalho delas exige um tempo, uma dedicação, olhar os mínimos detalhes. Essas joias, por exemplo, o tamanho de um polegar, tem micropontos. É um trabalho dificílimo, o trabalho feito em seda transparente, igual, qualquer ponto errado puxa a seda. E ver jovens, tão jovens quanto elas, trabalhando, resgatando essa técnica e mantendo, preservando essas técnicas, é fantástico. A ideia era essa, promover esse trabalho e vamos levar isso para as outras cidades também. Em breve estaremos aí em Santos, em Campinas, com esse trabalho delas também. Sou do Clube do Bordado e essa coleção com a Segato foi muito interessante, porque eu tive aula com o Álvaro, que é consultor aqui na Segato, e foi muito legal, porque são empresas que têm tudo a ver. Na Segato, o trabalho manual é muito valorizado e no clube, 100% do que a gente faz é feito à mão. Tanto que nas obras, a gente até colocou quantas horas levam para fazer cada bordado, que normalmente até assusta, porque é um trabalho muito minucioso, que leva tempo demais. No clube, eu fico responsável pelo nosso canal no YouTube, onde a gente ensina a bordar desde zero até os trabalhos mais complicados e complexos que a gente faz. E também cuido do saque, tudo que é falado nas redes sociais, se eu respondo, a gente faz questão de responder tudo pessoalmente. E nessa coleção, é a nossa primeira coleção de decoração, e a gente usou tecidos que a gente nunca tinha usado antes, como o linhão, o seda, o gazar de seda, a organza. Então foi tudo novidade para a gente, a gente está bem feliz com o resultado. O clube, desde que a gente começou, a gente tem recebido diversas mensagens de pessoas que começaram a abordar a partir do momento que a gente começou a divulgar nossas aulas, ensinar essas pessoas. E hoje a gente tem meio que uma rede de pessoas que começaram a abordar depois que a gente deu aulas e que a gente começou a divulgar nosso trabalho na internet. E hoje a gente tem um outro projeto que chama Gente que Borda, que é para falar dessas pessoas e de como o trabalho do bordado e os trabalhos artesanais ajudaram elas em dificuldades ou em enfrentar depressões e momentos difíceis da vida. e é um projeto que, assim, é além da nossa marca, é um projeto que a gente gosta muito e tem um carinho muito especial porque são mensagens que as pessoas vão mandando para a gente naturalmente, sem a gente pedir, contando a história delas e contando a história de como o bordado mudou e teve uma participação muito especial na vida delas e tem hoje. Esse ano nós estamos dando continuidade ao trabalho de criativos dentro da Segato, que é uma marca que nós estamos há 80 anos fazendo um trabalho diferenciado e nós buscamos sempre trazer pessoas nessa parte de criativo que têm os mesmos conceitos da marca e esse ano estamos trazendo o Clube do Bordado que são seis meninas que fazem um trabalho que elas desenvolvem o que era usado antigamente muito que era o bordado e elas usam bastante o designer ligado a esse tipo de situação e como na sequência nós vamos ter a semana do designer que é a semana DW nós estamos dando continuidade aonde elas estarão fazendo nessa semana o bordado numa cadeira tramada para mostrar exatamente como se faz o bordado de antigamente a gente vem fazendo esse trabalho de criativos já há três anos para poder mostrar a interação dos criativos dentro do produto Segato que é uma situação que a gente vê que busca um diferencial do que a gente faz eu sou Renata eu sou Renata Dania uma das seis integrantes do clube do bordado acho que é importante falar do nosso papel hoje como fomento da cultura do feito à mão porque acho que a geração anterior a geração das nossas mães eu tenho 30 anos elas tiveram uma relação diferente com as manualidades por uma questão histórica e social até e acho que por uma questão de repressão e por as mulheres serem obrigadas ser visto como obrigação os trabalhos manuais na época delas eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de fazer um resgate dessa tradição que é muito importante e eu acho que os trabalhos manuais de um modo geral a gastronomia o bordado o tricô qualquer trabalho que você execute com as mãos ele tem também um papel importante de trazer a tradição e de alimentar a presença e a imagem das pessoas que trouxeram essa técnica para a gente então por exemplo se eu aprendi a bordar com a minha avó ao aprender o bordado com ela toda vez que eu ensino o bordado para alguém eu também estou perpetuando a imagem da minha avó através dessa técnica acho que é um papel muito importante e a gente fica muito feliz de poder participar disso hoje meu papel no clube do bordado é cuidar dos cursos eu fico na parte comercial de marketing então eu trabalho nessa parte de fomentar as parcerias de cuidar das novas coleções e fazer a parte da prospecção de cursos pelo Brasil e a gente também faz curso na Europa que a Amanda é uma das integrantes que está no Lando hoje ela não pode estar aqui e ela dá curso por lá também essa foi a nossa primeira coleção de decoração a parceria com a Segato para a gente está sendo muito importante ter essas novas opções de aplicação do bordado então a gente tem bordados em aplicações de parede painéis isso pode ser usado como fundo de puxador de armário como acabamento de gavetas nos sofás a gente colocou as almofadas as colchas e os panos então dá para fazer desde uma cortina até um colar até aqui então a gente tentou abordar do micro bordado que são os colares que tem dois centímetros até o macro que a gente tem um painel que eu acho que tem dois metros de largura então eu acho que também abrir essas possibilidades da decoração dentro do bordado Mit a Gemini é A A A